O aeroporto de Pouso Alegre foi reinaugurado nesta quarta-feira. A prefeitura reformou todo o terminal para dar mais conforto ao público, melhores condições de trabalho e assim atrair empresários para investir na cidade. Foram investidos aproximadamente R$ 2,5 milhões. Com o aeroporto bem estruturado, a ideia é facilitar com que grandes empresários e autoridades venham mais a Pouso Alegre e investam mais na cidade. A prefeitura também está trabalhando para reativar e ampliar os hangares como de abastecimento junto à iniciativa privada. Também há projeto para que se passe a ter voos noturnos. Hoje é um grande dia para Pouso Alegre. Nós estamos aqui reinaugurando o aeroporto. Nós temos uma visão muito macro sobre isso. Isso aqui vai gerar ainda, além de conforto para as pessoas que utilizam o aeroporto, vai gerar emprego e renda para o nosso município. Há já visto que vários empresários, tanto da nossa região sudeste, mas como todo o Brasil, vem a Pouso Alegre procurando informações sobre como instalar essas empresas aqui. Então, Pouso Alegre está em festa hoje também. E uma coisa muito importante, que são na parte de transporte de órgãos. Isso é muito importante. Pouso Alegre vai ser uma sede para que os aviões do Estado, principalmente da Polícia Militar, possam fazer seus roubos de úndios noturnos para transporte de órgãos aqui na nossa região. Após a cerimônia, ainda fomos convidados a dar uma voltinha de avião e sentir como é ter um pouso alegre.